Muitas vezes perguntam, tá asfaltando aonde já tem asfalto? Eu quero fazer uma leve comparação, pra que a gente possa entender. Por mais que a gente compre uma roupa, uma roupa nova, com tanta lavagem nessa roupa, com tanto uso nessa roupa, ela vai ter a vida dela. Vai ter um momento que às vezes... Vai ter um tapuinho. É, vai ter um tapuinho mesmo. Às vezes, vai ter um momento que você puxa e ela rasga. É porque o material não presta. O material foi tão bom que você usou um ano todinho, dois anos, e não rompeu. Mas tudo tem sua vida útil garantida. O asfalto também tem. Esse da Avenida Alexandre Costa não parece que tem mais de 30 anos. Pois é, a partir dos 10 anos, ele perde todo o segmento dos aglomerados do asfalto. Consequentemente, às vezes... Às vezes, vem esfavelando, né? Aí, às vezes, você pega um cavador. Não é que você enfia, já arranca o asfalto. Ah, porque o asfalto é de péssima qualidade. Não! O asfalto foi tão boa a qualidade, o asfalto é bom, que ele dura isso. Aí, você vê que o serviço está para buraco. Você juntar um asfalto novo, um asfalto velho, que perdeu a elasticidade, que perdeu todas as características do asfalto, Ele abre outro canto. Você tapa um buraco numa calça velha, ela vai abrir outro. Não tem jeito. Então, o asfalto é da mesma forma. Então, o que a gente entende? Às vezes, é necessário que você faça um recapeamento total naquela rua, porque dá uma garantia maior. Lá vai mais 5, lá vai mais 10 anos de uso. Então, às vezes, é necessário isso para que a gente possa entender. E o asfalto de Caxias é um asfalto antigo. Ele trabalha com tapa ao buraco. Consequentemente, você deixa as pistas mais irregulares. É verdade. Porque não tem como você tapar o asfalto e manter a mesma regularidade. Não tem como. A não ser que faça como um todo. Na Avenida Alexandre Costa, ali do Cônego Adesso, até o final da rota. É um preço altíssimo. Um quilômetro de asfalto hoje, um quilômetro de asfalto custa de 300 é 400 mil reais. Lá do Cônego para cá, dá muito mais. Esse valor já pavimentado, né? Já pavimentado. Já dá mais de 2 quilômetros. Então, eles colocam numa pista de 6 metros. E aí, Alexandre Costa, dá mais de 6 metros. Então, assim, você vai prestar no mínimo aí, no mínimo aqui, só para fazer essa avenida, de uns 2 milhões de reais. É muito dinheiro, Renato. É muito dinheiro. Hoje... Ganhar custos próprios. Não é cada um. E o dinheiro do recurso próprio, agora nós estamos jogando nos projetos sociais. Os projetos sociais. Voltando para o bolso do povo. Que isso é de extrema importância. Então, assim... Mas só lembrando aí, né, prefeito, que está chegando um investimento em asfalto da emenda do Deputado Zé Gentil. Deputado Zé Gentil está chegando aí. Mas são pontuais. São pontuais. Vamos para a Galeana, né? A Galeana, que é a Rua da Palmeirinha, aquelas ruas ali. Vamos trabalhar aqui algumas ruas aqui do Cangaleiro, que está sem asfalto. Ali perto da Rua do Angelim. É, próximo ali. E trabalhar aqui, se não me engano, são cinco a seis ruas, que é onde o recurso deu, fazendo aqui o Luiz Aqueiroz. Pronto. Quer dizer, então assim... Olha aí, que maravilhoso. Mas é uma ajuda a quem dera, se todo deputado do Maranhão desce essa ajuda. Desce um pedacinho, né? Mas, prefeito, calçamento é tão bom que eu acho. Eu acho que fica bonito. Eu acho que aquele intertravado vale a pena botar nas ruas ali do Luiz Aqueiroz. Mas nós estamos fazendo a joga no local, tem o dia circulando na cidade. Nós estamos fazendo calçamento lá no São Francisco, agora vamos descer para o Rio de São Francisco, com o Bacuri. Estamos fazendo calçamento lá na Vila Biosobrinho, que é ali atrás do Hospital Geral, essa chamava antigo favela. Nós estamos trabalhando aqui no Tamarineiro, na Rua Nova, e vamos trabalhar com a Nova da Sulina. Estamos trabalhando em serviços pontuais e agora vamos trabalhar aqui na Vila Lecrim com a Vila Lobão e algumas ruas. Quer dizer, estamos fazendo calçamento, né? Exato. Calçamento. Além do mais... Veja o exemplo, por exemplo, da Vila São José, né? Pronto. Além do mais... Além do mais... É verdade. Já está sendo colocado o material, estocando material, na Avenida de Santos Dumont e vai ser colocado na Avenida Senadora de Sulubão. A Avenida Sulubão é chamada... Da Igrejinha. Da Igrejinha até o retorno lá. Mas é calçamento. É calçamento. É sim. É calçamento. Nós estamos fazendo calçamento aqui. Vamos começar lá agora. Quer dizer, é calçamento. Além de uma mão de obra qualificada, nós temos o próprio piso intratravado que vai ser utilizado. A diferença é que um piso tem 10 centímetros, que é para transporte, e o outro piso tem 6, 7 centímetros, que é para tráfego. Para fazer útil, né? Isso. Então, senhor. E aí, não para com isso. Nós estamos autorizando praças, autorizando escola, autorizando construção de UBS, como é UBS aqui da Vila Paraíso. Estamos trabalhando com estrada vicinal, estamos trabalhando com o tababuraco, com a recuperação de prédios, que agora vem as aulas aí, precisa dar uma melhorada nesses prédios, por por cento de escola, tirar a goteira, tirar tudo, a gente tá parte elétrica, a cidade não para. Agora, senhor, eu queria ter um pouco mais. Os governos passados tinham muito dinheiro do governo do estado, muito dinheiro do governo federal, e eu tô esperando esse dia ele vir pra Caxias. Você já tá se segurando aqui só com recurso próprio mesmo. Aí, nós pedimos... Outro tempo, né? Nós pedimos ano passado, ano passado, nove... É o momento chamado de apertar o cinto, né? Como dizem antes, né? Agosto e setembro, eu pedi autorização pra Câmara, pra contrair um empréstimo, pra que precisa ser isso. Aí, o prefeito tá contraindo empréstimo, que é isso aqui? Até hoje, nós não tiramos um real do cinto. Não foi preciso, né? Até hoje não foi pra cinto. Não foi pra cinto. Até agora. Eu deixei a prefeitura ali, pronta. É aquela coisa, a gente compra um remédio pra dor de cabeça, mas não toma. Mas é bom que você tem em casa. Porque se vir, se for de madrugada, você ainda fala, pronto, prevenção. Tá lá, tá liberado o dinheiro. Eu nunca mexi num centavo, porque eu não uso o que não for necessário para o endividar o município. Para o endividar, exatamente. Agora, vamos esperar. Terminar o inverno. Quando terminar o inverno, a gente vê os danos causados e o que tem que ser feito. E aí, se os recursos do município não conseguiam os recursos do governo federal nem do governo do estado, aí eu tenho que utilizar isso aí. É verdade. Se eu fosse ainda trabalhar e não me precaver, aí seria mais complicado. Então, se eu fosse...